Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal que você chega noob e sai pt-zero Para! Eu vou mostrar uns ataques de CV3 aqui, show de bola, utilizando os novos high Com estratégia bem da hora aí, pode utilizar que você vai pt-zar Você sabendo a moral de utilizar e o momento certo que dá bom pra utilizar os high Nem todos os layouts dão certo, porque a galera utiliza os high Para aproveitar para pegar muitas defesas importantes, principalmente o castelo, a águia, a rainha Então tem muito layout que os caras estão moscando e deixando junto Que você consegue pegar e tem um valor enorme Você pegar, por exemplo, a águia, o castelo e a rainha Já ajuda demais, é a principal coisa da vila que ripa o ataque E esses ataques aqui podem te ajudar a escolher o layout e utilizar Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever para dar aquela força barota Eu já agradeço Eu vou mostrar aí como os caras estão executando É só você observar como foi executado e replicar Mesmo que os layouts sejam diferentes, mas a ideia, o conceito do ataque é o mesmo Pode utilizar aí, treinar, um desafio que você vai imitar bastante Vou começar com essa coisa aqui, foi utilizando o raio e dragão É uma estratégia também que está muito forte, utilizando os raios Aqui, está vendo que os caras estão moscando? Deixando o castelo e a águia junto Que burro! Então, como o raio pega 4 quadrados de distância Se você jogar aqui no centro, se você jogar os 7 raios e um terremoto bem aqui no meio Consegue destruir o castelo e a águia E ainda pega 2 x-bestas de lambuja Pega todas essas defesas aqui Então, quando você for utilizar Sempre dá a preferência para utilizar quando está próximo Até 4 quadrados Igual aqui, dá para pegar 4 defesas importantíssimas Que eram a águia, o castelo e as bestas E ele pegando aqui Como ele utilizou o terremoto no centro Ele pegou aqui, ele entrou com a heroína Entrou com a heroína aqui para pegar essa antiaérea Pegou aqui e ela veio para cá Ele utilizou o poder Pegou essas defesas aqui e pegou esse dispersou Como esse dispersou está apontado para cá E esse outro para cá aqui Como pegou esse, ele entrou com o dragão aqui Já afunilou aqui Ele usou um super QM aqui na quina da arqueira Para o rei limpar aqui e entrou com a rainha Para a rainha pegar essa antiaérea e pegar essas defesas aqui Pegando essa defesa, dá o direcionamento Porque a rainha pegando aqui e o rei E como aqui já foi limpado Só fica esse caminho aqui para o dragão entrar Aí não tem risco de dar uma estrela Porque o dragão vem direto para o centro de vila Ele utilizou o dirigível aqui E abriu o dirigível aqui nessa TI Pegou a TI e pegou o disseminador E passou o carro Então pode ser utilizado aí com o dragão e com o alun O pessoal está usando muito com o alun Mas com o dragão também está muito da hora Sabendo você escolher o layout aí Para você ter um valor grande Do você utilizar o raio Aí dá para utilizar, está vendo? O sete raio, pegou as bestas Usou mais um terremoto Pegou o castelo e a águia Agora entra com a heroína ali A heroína pega essa defesa aqui Já vai dando um direcionamento Além de pegar as defesas Dá o direcionamento para entrar com o dragão Se a heroína A campinha vinha para cá Se pegasse e se dispersou Ele entraria com o dragão aqui Como a campinha pegou isso aqui Ela utilizou o poder Pegou isso aqui Então ele entra nas costas desse Porque chateia demais o dispersor Está vendo? Já pegou a defesa ali Aqui ele vai abrir o rei para afunilar Soltou um baby ali para não deixar a rainha rodar ali para fora E o rei mais a rainha Além de pegar essas defesas Vai dar um direcionamento Como ele já não tem função aqui Olha o caminho para o dragão E a rainha mais o rei pegando aqui Só fica esse caminho aqui E não tem o dispersor Não tem castelo para atrapalhar E dá para usar de boa Está vendo que agora não tem como Dar uma estrela Porque o rumo das tropas Do bonde Vem para o centro de vila Chegando no centro de vila Usa outra fúria Utilizou o poder Aí deixou a fúria para dirigir Aqui Está esquecendo Como você é burro Ele utilizou o poder do guardião Ali no centro de vila E vai usar a fúria aqui Para pegar essa TI E o disseminador Não, não quer de boa Pegou o outro disseminador ali Além de pegar a TI e o disseminador O Zietinho vai pegar essa antiaérea Se não pega essa antiaérea aqui Tinha complicado Olha o Zietinho O Zietinho pegando a antiaérea Olha se não pega Cara não tinha dado PT Porque só tinha dois dragão A rainha ainda estava viva O guardião Achou uma bomba preta ali Foi ripado O outro dragão Achou outra preta Foi ripado Uma doença lançada Aqui acontecendo Olha ali A rainha com um de life E um dragão E um servinho ali E conseguiu PT Agora vai distribuir os magos ali Agora só tem essa torrequeira O dragão ainda tinha muita vida ainda E PT Então é ótima opção Com utilizar raio com um dragão Está muito forte Os caras estão PT Pode treinar e utilizar Que é GG Outro ataque Por esse layout aqui Com dragão também Só que esse aqui Já não Está vendo que não dá Para utilizar Sete raios Não Se você for utilizar Sete raios Pode Você fazer um Pegar só a artilharia Águia Rainha Dá para pegar a rainha Aqui e a artilharia Águia Mas não tinha muito valor Aí o castelo também Não adiantava Aí o que ele utilizou Nesse ataque Ele utilizou dois Raio Para pegar o dispersor Jogando aqui Pega os dois dispersor É uma coisa também Que chateia Que é Com ataque com dragão O Lalum É o dispersor Ele pegou O dispersor E fez um suicide Aqui Drago e clone Para pegar Essas condições aqui E afunilou Limpou E entrou com Aí ele entrou Com o rei E a rainha Nessa lateral aqui Para afunilar E entrou com o dragão Aqui É só tapa Já para garantir O centro de vila Aí a rainha Mas o rei Pegou aqui E petesou Então Está vendo Que esse aqui Já não utilizou Sete Porque não tem valor Você utilizar Sete Só pega a águia E a rainha Ou só o castelo Mas só com O perigo Do dispersor E para o ataque Porque chateia demais Então essa aí É a outra forma Essa aqui É a outra forma Que o pessoal Está utilizando Dois rai Nos dispersor Porque chateia demais Vai fazer um suicide Agora Drago e clone Para pegar Esse disseminador Aqui Para dar um direcionamento Pegar Alguma defesa importante Aqui E dar o direcionamento Para o dragão Porque se ficar Um lateral Dessa aqui Muito larga No dragão Não é bom É esse É o suicide Que foi até bom Mas que Pegou O disseminador Cara Essas Caçadoras de herói É forte demais Repolder Geleto Com ela Tanto que a bicha É bruta Vai soltar um baby Que quase não vai conseguir Matar elas Os danos dela É bem Bem pesado Tá vendo Essa antiaérea Aqui Ele soltou uns balão Porque ela ia Complicar Não ia dar Pela afunilar Porque se espanar O dragão No lateral Larga Dessa aqui Eles rodavam A lateral Dessa aqui E já era Então Soltou uns balão Para pegar Essa antiaérea Já para afunilar O rei Mas a rainha Afunilar Essa lateral Vai ficar Um caminho Estreito Para o dragão Entrar E não tem Dispersor Para atrapalhar O dragão Agora vai pegar Aqui Entrou com o rei E a rainha Ali Já vai entrar Com o bone Entra com os Dragão Para não deixar O rei O rei Vim para o Centro do layout Entrou com o bonde Ali Jogou uma fúria Vai utilizar O poder Do guardião Agora No centro De vila Ali Está vendo Que Que a equidade Boa Também Para utilizar Os dois Rainha Dispersor Porque O dispesso Atrapalha Demais Eles Empurram As tropas E Acabam Dando merda As tropas Rodam O rei Mas a rainha Limitou ali Naquela lateral Ele vai utilizar A campeã Nessa lateral Aqui Para pegar Essa outra Antiaérea Porque essa Antiaérea Aqui Rir para o dragão Também Agora vai pegar Vai pegar Essa antiaérea Aqui E agora Já era Só ficou Esse Dissiminador Que era o risco De ripar O ataque Mas tinha um gelo Ainda E vai Para o tesal Então Dá uma Ótima Estratégia 7 Rai Ou 2 Para pegar Quando não tiver Jeito De Não tiver Muito Valor Para você Utilizar 7 Rai Aí você Utiliza 2 Para pegar O dos pessoas É Tá bom Que é um É o que Atrapalha demais Também Aí PTzou Então É Duas formas De utilizar Utilizando dragão Aí Ó Super Daora Esse Outro PT Aqui Do Rafa Aqui Ó É Ele Utilizou O ataque Que a galera Tá mais usando Que é Com os Rai 7 Rai E um Terremoto E Finalizando Com o Lalum E esse Aqui ó Esse tipo De layout Com essa Configuração Esses caras Que manja De Lalum Quando bate O olho Nesse layout Ele chega Pula De alegria Porque Olha o centro Do layout Tanto Que o cara Mosca O cara Deixa O castelo A astilaria Águia O dispersor E a rainha Próxima Porque o cara Jogando Os Rai Aqui no centro Aqui ó Ele pega O castelo A rainha E a astilaria Águia E acaba Com o layout Ainda pega O dispersor De lambuja Tá vendo Que a rainha Fica movimentando Quando a rainha Chega Aqui Igual Ela chegou Aqui nesse Dispersor E ele joga O raio Aqui no meio Aí já mata A rainha Já dá dano No castelo E na artilaria Águia Aí só joga Um terremoto Pra acabar Destruir Exatamente Aí como ele pegou Esse miolo aqui Ele fez um Suicide Com os heróis Entrou com os heróis Aqui Abriu Seguro com o super E a rainha Caiu aqui Pra dentro E a rainha Pegou O CV Aí acabou O layout Pegou Pegou Todas as defesas Importantes E pegou Centro de vila E entrou Com a campeã Aqui ó E pegou Essa TI E pegou Essa TI Aqui Ele entrou Com os balão E aqui ó O balão Usou o balãozão Nessa lateral E passou o carro Então Não utiliza Cara Se você utilizar Esse tipo De configuração Aqui ó Com essas defesas Importantes Aqui próximo Que dá pra pegar Com os set High Já era Você vai ser Ripado E facilmente Vou mostrar Aqui pra você Ver que o O problema Que dá Que você arruma E utilizar Esse tipo De layout Que essa configuração Ó Espera Tá vendo Que ele espera A rainha A rainha Chegar aqui no centro Chegou No meio Ali ó Mete os Rai Sete Rai Riba da rainha Mata a rainha Pegou a rainha Pegou o castelo Pegou a águia E pegou O dispersor Porque dispersor Também chateia demais Pra Pra tá com Um aluno Ó Agora já era Agora a rainha Pega o centro de vila Acabou o layout Porque É as Coisas que mais Complicam o ataque A rainha Castelo E o A águia E o centro de vila É a verdade Alguma noçãozinha De De lalum Cara Vale a pena Utilizar Eu não uso Porque eu não manjo Nada de lalum Eu nem invento Eu nem treino Pra falar a verdade Eu nem consigo treinar Porque Vira uma doença Avançada Esse negócio Esse negócio Vai ficar soltando Cinco balão Num lugar E seis Num outro Ainda tinha balão Ainda tinha lava Pra dropar Eu gosto de soltar O bonde tudo E deixar o pau Moer Usou o poder Do guardião Aqui na hora Do tornado Ainda tinha um gelo Dois gelos E duas acelerações Olha o tanto de balão Os lava pop Aqui Vai pegar A heroína Eu acho que tinha dragão Deixa eu ver se tinha dragão Ah tinha um dragão Num balãozão Imitou Então esse aqui Também é sempre bom Pegar um dragão Pra poder pegar A heroína Como pegou a rainha O perigo do outro Era Desse ataque Era a campeã Inimiga Não nada a ver Então pega um dragãozinho Num balãozão Pra Caso os pop Não pegarem A campeã O dragão Do castelo Mata ela E passa o carro Olha o tanto de tropa Sobrou ainda Olha o tanto de tropa Que sobrou E passou o carro Então é um O ataque Que o pessoal Tá usando mais Quem tem noção De Lallum Eu tava utilizando demais Esse ataque aqui Com sete raio E um terremoto E tá apetezando demais Se você manja Cara É sua vez de imitar Esses raio aí Da hora demais Pra quem usa Esse tipo de ataque Show demais Então é isso aí Uma ótima estratégia Pra você utilizar Os raio Se você não Não é acostumado Usar Mas se você tem Alguma noção Vale a pena você Treinar Cara Se você aprender A executar aí É a hora De você brilhar Não assume esse Pra quem manja De atacar aéreo Esse Esse ataque Com Lallum É mais complicado Mas esse Esse com dragão Cara Com os terremotos Dá pra utilizar Eu acho que até aí Eu vou arriscar Vou arriscar usar Porque com dragão Eu tenho uma noçãozinha O dragão Dá pra utilizar de boa Porque não precisa Ficar dropando É só Soltar o bonde Afunilar E soltar o bonde Então pode treinar aí Que você vai se dar bem Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Uhul